Nessa aula de história, nós vamos fazer as atividades das páginas 14 e 15 do Volta e Revira. Lembrando que sempre tem uma nuvenzinha que é um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu na unidade. Vamos ler primeiro. Existem diferentes tipos de família e de composições familiares. Basta ver as famílias de vocês, como são diferentes. Antigamente, grande parte das famílias tinha muitos filhos. Hoje, as famílias em geral têm menos filhos. Árvore genealógica é uma maneira de representar a história e as relações entre os membros de uma família. Agora vamos às atividades. Exercício 1. Responda as questões descrevendo o que você observa nessa obra de arte. Ah, Rosângela, como eu sei de quem é essa obra de arte? Toda obra de arte vem com uma legenda, para a gente poder saber o nome dela, o autor e a data em que ela foi pintada. Essa obra se chama A Família e quem pintou foi Tarsila do Amaral, no ano de 1925. Faz bastante tempo, né? Tarsila do Amaral, ela também pintou o Abapuru, que está logo no início desse vídeo. Letra A. Dê o título, a autoria e o ano de produção da obra. É só copiar a legenda da imagem. Letra B. Observando a imagem, vocês acham que essa família mora no campo ou mora na cidade? Na zona urbana. Observem bem e depois respondam. Se você acha que mora, se é uma família urbana, você responderá. Trata-se de uma família urbana porque... Não. Eu observei, acho que é uma família do campo. Então, responda. Trata-se de uma família do campo porque... Olhe com bastante atenção antes de responder. Olhe todos os detalhes. As vestimentas, o que eles têm nos pés, o cenário. Próximo exercício, número dois. Observem duas árvores genealógicas e depois respondam as questões. Qual árvore representa uma família nuclear? Lembrando que a família nuclear é aquela família menor, que mora geralmente na nossa casa. É a família A ou a família B? Qual é a principal característica de uma família extensa? Muitas pessoas ou poucas pessoas? Que familiares estão representados no topo da árvore genealógica B? São os avós ou os bisavós? Olhe com bastante atenção para responder, ok? Te vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.